É isso aí gente, estamos ao vivo mais uma vez aqui diretamente do estúdio da TVJP para passar mais informações sobre a questão do coronavírus e o decreto que foi anunciado e colocado hoje em prática pelo governo do estado de Santa Catarina da situação de emergência onde teremos fechamentos, enfim, um isolamento para que evite essa propagação dessa doença que assola todo mundo e também o nosso Brasil, casos estão aumentando, casos suspeitos e também confirmados no Brasil seguem aumentando. Para falar um pouco disso, nós conversamos hoje à tarde com o prefeito Hércio Crick que vai falar um pouco mais sobre a questão aí desses cancelamentos, dos fechamentos ele vai passar mais informações também sobre os serviços públicos a Tatiana e Hansi conversou com ele na tarde desta quarta-feira, confere só a entrevista. Olá você que acompanha o Jornal de Pomerode, aqui ao meu lado o prefeito Hércio Crick vai falar um pouquinho sobre as medidas então para favorecer a nossa questão econômica na cidade aí pelos próximos dias, pelos próximos 30 dias você já falou na coletiva de imprensa, na tarde desta quarta-feira então para explicar um pouquinho mais e melhor detalhadamente então para quem está acompanhando a TVJP quais são essas medidas econômicas que a prefeitura vai tomar daqui para frente? No decreto que nós editamos ontem e foi publicado no dia de hoje nós prevemos que todos os vencimentos dos tributos municipais eles ficam prorrogados em 30 dias nós também estamos agora, passando pelo menos nos próximos 7 dias em que todas as instituições financeiras estarão fechadas então, consequentemente, todos poderão ficar tranquilos o IPTU, por exemplo, que venceu no dia 16 de março agora a primeira parcela ou pagamento à vista, ele fica prorrogado para o dia 15 de abril e da mesma maneira, os alvarás das indústrias que vencem no final do mês de março eles também terão seu prazo prorrogado ou seja, todos os prazos, eles terão uma dilatação de 30 dias isso, volto a dizer, é nesse momento a gente não sabe que outras medidas nós teremos que tomar para frente a questão importante é colocar o ISS ele também terá sua prorrogação o governo federal, no Simples, também fez a sua prorrogação mas todos também sabemos que os tributos municipais são talvez dessa altíssima carga tributária que nós temos nesse país os tributos municipais são os mais insignificantes mas nós queremos também dar a nossa contribuição e dizer que com cada ação, por menor que ela seja nós podemos estar contribuindo bastante para que todos consigam amenizar as perdas que essa situação do coronavírus está trazendo para nós A gente também vai falar um pouquinho então depois desse decreto vai ter uma mudança aí no atendimento à população dentro da Prefeitura do Serviço pode falar um pouquinho o que vai ser feito nos próximos dias? Sim, nós também, os decretos aí eles nem sempre trazem clareza nos itens que eles apresentam e nós tivemos isso tanto ontem a nível de Anvi como hoje também nós tivemos uma teleconferência para que pudéssemos primeiro buscar uma interpretação de alguns pontos aí do decreto e segundo, dentro dessa interpretação nós termos ações muito parecidas em todos os municípios da nossa região e então a partir de amanhã nós, todos os serviços não essenciais e aí também estaremos editando um decreto quais são os serviços essenciais que precisarão estar funcionando e aí já vou dizer a saúde nesse momento é fundamental então a Secretaria de Saúde estará trabalhando praticamente não só talvez nos dias normais até talvez fora dos horários para que a gente possa estar atento e atendendo as pessoas enquanto que esses serviços não essenciais vários deles eles poderão estar sendo executados em casa principalmente as pessoas da parte administrativa da Prefeitura então é isso que o próprio decreto recomenda é isso que nós já tínhamos também previsto no decreto do município que em algumas situações nós poderíamos estar sugerindo o trabalho em casa então é isso que estará acontecendo o atendimento ao público ele praticamente fica suspenso salvo, volto a dizer nas questões essenciais que o decreto ele está sendo o modelo do decreto ele está sendo elaborado pelo corpo jurídico das prefeituras e da ANVI e que será quase que um padrão para toda a nossa região então daqui a pouco nós estaremos fazendo a publicação não oficial ela só pode acontecer amanhã mas nós já estaremos divulgando o teor do concreto logo mais Só para esclarecer então com a Secretaria de Saúde o atendimento à população relacionada à saúde então não para de forma alguma até intensificada mas o atendimento na Prefeitura que não considerado atendimentos não essenciais serviços não essenciais então por hora pelo menos nesses primeiros sete dias estão interrompidos assim Sim e é importante destacar essa é uma determinação do decreto do governo do Estado se nós assim não o fizéssemos nós estaríamos desobedecendo um decreto a nível estadual que é de extrema importância nesse momento mas lembrando também as pessoas que remotamente hoje a Prefeitura os protocolos as solicitações elas podem ser através do portal da Prefeitura e aí como eu disse as pessoas do setor administrativo várias delas estarão trabalhando em casa então muitos encaminhamentos estarão acontecendo mesmo em casa é importante destacar que a Secretaria de Obras também terá que suspender os trabalhos por força desse decreto teremos um sistema de plantão ou seja os funcionários estarão sabendo que numa eventualidade nós teremos que chamá-los para após uma chuva ou às vezes algum problema que exija uma rápida intervenção por parte deles Ok, muito obrigada Prefeito você conferiu então aí o posicionamento da Prefeitura de Pomerode através do Prefeito Hércio Crick que falou um pouquinho da questão econômica e também dos serviços que serão continuarão sendo prestados e que serão temporariamente interrompidos pelos próximos sete dias de acordo com o decreto municipal e também estadual Muito obrigada você que acompanha a TVJP e fica ligado que a gente aparece aí durante todo o dia trazendo mais informação para você Tá certo então Tati obrigado aí portanto pela entrevista com o Prefeito Hércio Crick esclarecendo algumas dúvidas enfim da população em relação aos serviços públicos aqui em Pomerode A gente recebeu uma pergunta aqui do De Energência se as indústrias continuam ou param na realidade vai caber a cada indústria optar por parar ou não mas elas vão ter que seguir algumas regras no caso de prevenção na questão da higiene álcool gel enfim algumas questões que foram impostas nesse decreto e também o que foi conversado hoje com a CIP e com a CDL aqui em Pomerode uma reunião que foi feita hoje de manhã essa reunião esse vídeo sobre essa entrevista com o Peter Falkman e também o Félix que é da CDL você pode encontrar no nosso Facebook que lá eles vão esclarecer todas as dúvidas em relação a essa questão das empresas mas portanto em primeira mão primeira via no caso as empresas optam por fechar ou não as empresas agora nós vamos falar um pouco de odontologia já que o coronavírus que a gente sabe que uma das principais um dos principais transmissores é a boca por causa dos vírus que ficam ali todos impregnados o dentista Fabiano Klug Leopoldo Klug vai falar um pouco mais sobre essa questão da odontologia aqui em Pomerode e o que fazer em casos de emergência e se sentir uma dor de dente enfim ele vai explicar um pouco mais para você e é claro que vamos falar mais uma vez de saúde aqui no nosso especial sobre o coronavírus e tudo mais esse especial que o Jornal de Pomerode anda fazendo aqui na TVJP nas redes sociais enfim mostrando para você todo o serviço de informação quanto mais informação é melhor para todos nós e agora nós vamos conversar com o Leopoldo Klug da odontologia Klug para falar um pouco mais dessa questão também de dentista já que também envolve muito essa questão sobre o coronavírus e às vezes as pessoas têm dúvidas e também é o seguinte o quanto que isso todo esse decreto toda essa questão da prevenção afeta no trabalho de vocês na questão das consultas e agora como é que anda e como estão funcionando essas consultas se são só emergenciais o Leopoldo vai explicar para a gente boa tarde Leopoldo boa tarde a quem me ouve então obrigado pelo convite me sinto honrado aqui enquanto dentista poder conversar com a população então como você mesmo mencionou a gente resolvendo aí contribuir com esse avanço do coronavírus para pelo menos diminuir a disseminação desse vírus perigoso a gente vai suspender decidimos acatar uma determinação do nosso conselho federal de odontologia e decidimos então suspender os atendimentos pelo menos nessa próxima semana e assim atender somente os casos de urgência mesmo casos de dor e casos eletivos casos que podem esperar consultas normais a gente vai acabar suspendendo os colegas também aqui do município assim como outros colegas do estado também inclusive do país e com isso a gente então acaba fazendo a nossa parte para diminuir essa disseminação dessa doença perigosa que está nos afligindo enquanto profissionais e enquanto população e tudo isso na realidade acaba afetando toda uma rotina porque como você bem disse ali em off as consultas que dá para esperar mais vamos dizer assim que não são emergenciais foram canceladas pela prevenção dessas pessoas exatamente então o nosso campo de atuação é a boca e a boca é um foco de contaminação um dos principais inclusive a gente trabalha com secreção com saliva impossível controlar completamente 100% o nosso ambiente de trabalho a gente toma todos os cuidados necessários mas assim então para evitar qualquer tipo de contágio a gente vai suspender mesmo pelo menos agora nesse período que é considerado o pico da doença para a gente poder ter mais controle nessa disseminação do vírus e falando um pouquinho ali da saúde pública você que também atua nessa área como é que foi decidido o que foi acertado em termos de saúde pública isso eu também sou funcionário público sou dentista da rede pública e nos postos de saúde a gente está atendendo somente casos de urgência também os pacientes que estavam marcados a gente está avisando está conversando as pessoas até também por conta própria já estão desmarcando elas já estão colaborando com isso também nós estamos evitando concentração de pessoas nos postos de saúde quanto menos aglomeração de pessoas nos postos isso inclui sala de espera isso inclui o consultório odontológico a gente está evitando e as consultas odontológicas que podem esperar a gente também vai remarcar somente casos de urgência mesmo como eu frisando serão atendidos ninguém vai ficar com dor com problemas e esses casos mais que são eletivos que podem esperar a gente vai remarcar e quais são esses casos que são considerados de emergência dor de dente caso de dentes fraturados dentes anteriores que comprometem a estética a gente vai tentar resolver da melhor forma possível dores fortes de siso enfim é exatamente siso retirada a gente pelo menos medica não vamos intervir não vamos fazer procedimento mas pelo menos medicar a pessoa amenizar a dor exatamente então mas nesse sentido evitar procedimento nessa fase porque quanto mais mais procedimento mais você acaba disseminando essa questão da viral e assim uma pergunta agora mais pessoal para ti como profissional da saúde como é que é se adaptar viver toda essa questão dos cancelamentos das consultas enfim o próprio medo da população que às vezes a gente sabe que é um pouco exagerado o pânico e tudo mais mas como é que é para ti assim como um médico odontologista presenciar tudo isso nesse momento é para mim está sendo um aprendizado nunca passemos por isso eu não sabia até então como agir ninguém sabia então todo mundo na verdade isso que eu falei do nosso conselho de ter se manifestado e ter se pronunciado foi muito importante porque aí a gente pelo menos teve um respaldo de um órgão sério que é o nosso conselho federal e com isso acho que todo mundo se conscientizou mesmo que é a hora de dar um tempo e tentar contribuir para que a coisa não se espalhe e a gente todo mundo vai perder vamos perder consultas financeiramente também vamos perder mas a gente vai ganhar depois em saúde para todos com certeza é um momento mesmo de ficar em casa evitar aglomeração evitar concentração de pessoas eu acho que todo mundo está ciente disso e nós vamos fazer a nossa parte nesse sentido está certo então doutor Leopoldo vamos fazer o seguinte se as pessoas quiserem contactar a clínica ou também o senhor e tudo mais para tirar dúvidas ou entrar em contato por alguma situação de emergência como é que faz para entrar em contato com a odontologia Clui? então no consultório nós temos a rede social nós temos o Instagram a gente já deixou uma mensagem no nosso Instagram temos o telefone de contato se alguém precisar então casos de urgência dor dor a gente vai tentar solucionar e na rede pública também nos postos de saúde dirija-se quem estiver com problema frisando quem estiver com problema que se dirija a sua unidade de saúde e que vai ter dentista para atender os casos de urgência frisando urgência não casos que podem esperar a gente vai evitar e que vai tentar então esses casos de urgência vai tentar ser resolvido tá certo então doutor Leopoldo muito obrigado pelos esclarecimentos a gente sabe que a população gosta de assistir para saber um pouco mais sobre essas questões e o Jornal de Palmeiras está sempre aí de portas abertas para você vir aqui esclarecer qualquer dúvida e claro sempre que precisar de nós estaremos aqui para ajudar também a divulgar todas essas questões valeu obrigado obrigado boa tarde boa tarde a todos tá certo então então doutor Leopoldo tirando essas dúvidas na questão da odontologia e aí a gente volta com mais informações durante a nossa programação ao vivo aqui especial sobre a questão do coronavírus aqui em Pomerode toda essa questão dos cancelamentos enfim você vai acompanhar tudo aqui na TVJP tá certo então portanto aí os esclarecimentos do doutor Leopoldo Clugue dentista né da odontologia Clugue aqui de Pomerode também é médico aí do serviço público de saúde aqui da cidade também aí esclarecendo bastante dúvidas aí em relação a parte né odontológica vamos falar um pouco mais aí dos cancelamentos né que estão sendo recorrentes aí por causa desse decreto do governo do estado de Santa Catarina em Pomerode em cumprimento por causa do decreto vamos ter o fechamento então portanto do Museu Pomerano dos portais turísticos norte e sul e a galeria de arte permanecerão fechados preventivamente até o dia 24 de março de 2020 e o Museu Casa do Imigrante vai permanecer fechado do dia 19 de março até o dia 2 de abril de 2020 temos mais coisas aqui pra gente mostrar a questão também do Pomerode Alton Center né que estará também fechado aí por conta do decreto retorno das atividades portanto no dia 26 de março deixa eu ver mais aqui tem mais coisas aqui Pedrini Pedrini Pneus também fechará a partir de amanhã no dia 19 de março em cumprimento aí do decreto foi lançado aí pelo governo do estado de Santa Catarina a Tati também conversou hoje à tarde com o tenente Kinoender ele que conversou com o Manigued hoje de manhã também sobre essas questões da prevenção dessas orientações que eles estão fazendo aos comerciantes hoje pela manhã pra que o comércio o local seja fechado em virtude desse decreto que saiu ontem no governo de Santa Catarina mais informações aí a Tati vai passar aí agora nesse boletim dá uma olhada Olá você que acompanha a TVJP aqui ao meu lado o comandante da Polícia Militar de Pomerode tenente Diego Kinoener que vai falar um pouquinho sobre as medidas novamente mais uma vez pra reiterar e tem algumas novidades aí sobre as medidas que vocês estão tomando depois desse decreto que o governo do estado emitiu ontem né Boa tarde a todos como eu já disse hoje pela manhã o momento é de cautela o momento é de cuidado mas o momento não é de pânico a Polícia Militar está desempenhando desde hoje cedo as funções de auxiliar o comércio justamente pra que a gente chegue a um consenso e evitar e minorar danos à população então a Polícia Militar já em nível de comando de comando estratégico tomaram certas atitudes no sentido de evitar aglomeração de pessoas hoje nós passamos a orientar e tivemos algumas novidades que foram já pontuadas na entrevista coletiva que é a questão do delivery e a questão de padarias anteriormente a gente tinha passado a informação de que não haveria essa possibilidade posteriormente então a gente chegou a esse novo entendimento que agora pode o serviço de delivery está permitido então a pessoa pode encomendar o seu lanche enfim a sua alimentação e recebê-lo em casa o que não está sendo permitido é o serviço inverso a pessoa contrata e vai retirar a mercadoria no local isso não está sendo possível padarias de igual maneira a pessoa pode ir até a padaria fazer a compra do seu pão enfim do produto de consumo e pagar o produto e sair o que não está sendo permitido é o consumo no local e a questão do delivery é importante frisar que isso é relacionado a alimentação não demais produtos né? exatamente que é o que o decreto prevê é a questão de bens essenciais né? o que não é alimentação não se enquadra nessa característica então não vai ser permitido pode sim a questão de medicação enfim algo nesse sentido será permitido Tenente vamos reforçar então só mais uma vez o que pode e o que não pode estar aberto pode hoje até o final do dia estarão funcionando algumas atividades amanhã então não estarão estarão funcionando supermercados farmácias postos de combustíveis distribuição de água e gás e outros de gêneros essenciais então fechado o banco os comércios em geral isso tudo a partir de amanhã então está fechado exatamente questão bancária também é importante frisar que o autoatendimento a questão do caixa eletrônico estará funcionando normalmente então a questão bancária a questão interna caixas enfim e o que acontece para quem não atender esse decreto? primeiramente a gente conta com o auxílio da população para que atendam essa questão sanitária de saúde para que a gente evite qualquer tipo de problema a polícia militar estará orientando novamente as pessoas que estiverem porventura com o comércio aberto para que façam o fechamento desse comércio e caso não venha ser atendido o pedido a gente vai fazer vai ser obrigado a fazer a interdição do local enfim tomar as atitudes necessárias então você acompanhou aí as medidas que a polícia militar através desse decreto estará tomando aqui na nossa cidade assim como todo o estado lembrando que esse decreto foi emitido pelo governador então a polícia militar está fazendo o trabalho dela está orientando as pessoas e não é só a questão da polícia militar fazer o seu trabalho relacionado à segurança pública nesse momento nós estamos falando de saúde pública então reforçando a necessidade de atender a esse decreto e o Jornal de Pomerode vai estar aí trazendo todas as informações para você nas nossas entradas ao vivo nas nossas reportagens para que você sempre esteja muito bem informado aqui em Pomerode região tá certo Tati então obrigado aí mais uma vez pelas informações aí com o tenente Diego Kinoener né querido pelotão da polícia militar de Pomerode aí portanto aí prestando os esclarecimentos para a nossa comunidade local a gente tem um videozinho também para mostrar da academia elemental fitness né do nosso parceiro querido Rafael e Andri que teve que fechar as suas portas por causa do decreto confere só esse vídeo aí então portanto que o Falinha nos enviou pra gente boa noite a todos boa noite a todos seja me conhece eu sou Rafael e Andri sócio proprietário da elemental fitness tô aqui com meus filhos o Vitor a Celina quero deixar inscrito a vocês mediante o decreto do governador Carlos Moisés esta noite do diário oficial a academia elemental e nós proprietários quero avisar a todos os alunos e clientes que nós iremos acatar respeitar o decreto do diário oficial então logo faremos o fechamento da academia todas as atividades da academia pelo prazo de sete dias a princípio amanhã eu e a Heloísa minha irmã sócia proprietária estaremos lá na academia para tirar quaisquer dúvidas no horário comercial logo no início da manhã às seis horas e durante o estender do dia tá agradeço a compreensão de todos peço a todos que caprichem na higienização pra sair dessa só depende de nós da nossa higienização e do nosso comportamento de agora em diante estamos em estado de emergência segundo o diário oficial obrigado a todos uma boa noite recado dado então portanto aí do Rafael e André popular conhecido por todos aí como falinha a gente sabe que não é um momento fácil fechar a academia e tudo mais e dar aquele aperto no coração a gente entende muito bem mas que tudo volte a sua normalidade logo logo vamos então dar uma atualizada nos dados do coronavírus pelo mundo olha só tem um site bem legal aí que você também pode acessar em casa que é o bing.com barra covid né bing.com barra covid ele vai abrir esse mapa aí que você está vendo também aí na tela que é um rastreador dos casos de coronavírus aqui ao redor do mundo a gente tem um mapa de calor com os maiores casos a gente pode perceber aqui que na Europa está um alaranjado mais forte pelo fato dos casos estarem sendo registrados com muita frequência o aumento de casos também lá na Europa principalmente na Itália na Itália por exemplo são mais de 35.700 casos de coronavírus confirmados deixa eu dar uma olhada aqui na questão das mortes são casos fatais aí contabilizam quase 3 mil 3 mil mortes ou seja são bastante casos vamos dar uma olhada aqui portanto no Brasil deixa eu dar uma olhadinha aqui também no Brasil já aproximamos quase de 400 casos confirmados segundo aqui essa ferramenta foram 3 casos fatais 2 foram confirmados hoje um hospital de São Paulo confirmou mais 2 mortes por coronavírus pacientes da rede Prevent Senior tinham 80 e 65 anos e não sofriam de outras doenças crônicas portanto tivemos mais 2 mortes de coronavírus aqui no Brasil e muitos casos suspeitos ainda em investigação a gente sabe que é muito cedo para a gente afirmar que nós estamos passando por uma situação muito grave apesar de os casos estão crescendo porém a gente não tem confirmação ainda dos outros casos resta esperar então portanto a confirmação desses outros casos a gente sabe que segundo os próprios médicos e especialistas do ramo que os casos vão aumentar com uma frequência maior aqui no Brasil principalmente nessa semana e na outra porém então nesses casos a gente aproveitar esse momento para se prevenir ficar em casa principalmente usar o álcool gel lavar as mãos enfim e sempre cuidar daquelas pessoas que são próximas da gente em questão de grupo de risco os idosos as pessoas que possuem uma doença crônica evitar o contato com essas pessoas também para que elas possam se resguardar para elas que possam se preservar já que elas são esse fazem parte desse grupo de risco então é importante sempre preservar essas pessoas e é claro que nós vamos seguir acompanhando toda essa questão do fechamento das lojas do comércio das academias enfim e só o que é essencial vai ficar aberto portanto assim vai a partir da conscientização nossa de ir ao mercado de evitar o pânico de evitar a aglomeração no mercado não adianta a gente fazer ficar vamos dizer assim com essa quarentena ficar em casa evitar ficar de molho vamos dizer assim mas ir ao mercado e entrar no meio de aglomerações aí a gente acaba não saindo do mais do mesmo então portanto é sempre bom a gente se prevenir usar o álcool gel evitar o contato com pessoas que viajaram no exterior se você está voltando de viagem do exterior fique em casa espera um pouquinho se apresentar os sintomas vai até um posto de saúde ligue para a sua unidade de saúde mais próxima seja aqui em Pomerode Blumenau enfim sempre importante se prevenir porque o coronavírus é uma coisa séria nós aí estamos aí fazendo essa live desde ontem e hoje aí com vários vários ao vivo boletins enfim sempre para te informar e passar sempre a informação correta aqui no Jornal de Pomerode a gente volta a qualquer momento com mais notícias e aí você pode acompanhar sempre também no site do Jornal de Pomerode as atualizações de tudo que está acontecendo aí acerca ao redor do coronavírus valeu uma boa noite tchau tchau